Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Vamos lá, mais uma missão. A missão tá longe pra caramba, hein? Tá, mano. Já tem umas 140 metros aí. Pega esse aí. Olha lá, pega lá. Vê se ele vai dropar item. Se ele dropar item, eu pego esse aqui, senão a gente... Deixa eu subir por aqui. Tem algum lugar pra subir? Não tô achando... Ah não, dropa sim. Tá zero de dois ali. Vamos destruir a porta aqui. Pato, ninguém me atende. Tem alguém atacando aí ou não? Não, ainda não, né? Não, ainda não. Olha, eu vou te buscar. Eita, caramba! Vamos lá, vamos nas missões aí, fazer o bagulho. Funfai. Eu... Aqui é caveiro, até o carro é da caveira, né? Ok, você precisa de carro de carro depois, cara. É do outro lado o bagulho. Não tem nada, Joker. Não vai ficar longe. Joker, amor. Joker, amor. Cadê os caras? Agora é esperar a galera entrar pra gente ganhar uns pontinhos. É, por enquanto tá eu e você. Ela nem tá fazendo essa parede. Hã? Olha aí, ó. Se liga nessa dancinha aqui, ó. Ah, fica dançando ainda. É só... Aí, ó. Assim mesmo. Nossa, você fica trocando e ela fica... Ela fica com a mãozinha. Ela fica só com a mãozinha assim, né? Caramba, velho. Até os caras entrarem agora. Isso é medo. Isso é medo. É, pai, olha a minha bunda aí, mano. O gráfico tá ajeitado, hein, mano. Não gostei do gráfico, ó. Olha o gráfico, cara. É, o gráfico foi a minha bunda aí, tu tá olhando aí. O gráfico do jogo, mano. Ô, da hora. Tá, 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 tá. Não, não vai entrar ninguém, não. Os caras tá com medo, filho. Viu que você tá online aí, a turma falou o quê? Eita, moleque. Bora... Fumaça. Fumaça. Vai entregar a bola pro outro objetivo. Deu medo. É, entregar um malote aqui. Aí, depois a gente pega outro. Ah, deu outro. E aí, cadê meu carro? Tá sem embora. Caramba, velho. Era pra ter entrado alguém aí, mas não entra. Tem 11 criminals agora. Tem 11 criminals e não entra um na missão, galera. Quem tiver jogando esse jogo aí, quiser jogar com a gente, é só ADD aí e já era, cara. Malete cheio de perna. Malete cheio de perna. Ah, maletinha. Esse Xbox aqui. Cadê o carro? Ah, tá ali Aí, agora foi Aí, entrou, entrou, galera Agora entrou Entrou dois, cara Sniper? Entrou um cara que chama Xbox Boss Mas é que ele É só que essa arma aí, ela dá três tiros, entendeu? Ah, não, não dá Não dá pra atirar que eu tô com a maleta Aí, virou, virou, virou Vai, vai, mata Mata ele E aí, velho, o cara não morreu, velho Ah, para Ah, quase que eu entreguei o bagulho, cara Se tu apertar pra atirar, tu para de segurar a maleta, entendeu? É, eu nem, nem, nem Nem me liguei, cara Nossa, eu não bei muito nessa aqui, velho Pô, esqueci de usar o spray pra me dar vida, velho Agora que eu lembrei Vai, eles estão lá, eles estão lá Estão lá, defendendo Vai pelo outro lado Pior que não tem outro lado Morreu? Meu Deus do céu, mano Eu tô muito ruim, cara Putz, olha que ele tá camperando Tá camperando? Tá Ele tá do lado da maleta? Não, ele tá pro outro lado Ah, mano, agora eu vou Vou morrer, não, mano Ah, cascada Foi igual o Tiago Olha isso pra assim Morrei Como que solta a maleta? Tá ali, ó Tá ali, ali Aperta pra atirar Tu solta Vou soltar ela aqui Ah, não Aperta pra atirar, velho Caramba, velho Ih, não, filha Tu me mata duas vezes Tu me mata duas vezes Três, não Pode até me matar cinco Mas três, não Vou pegar a maleta Vou pegar a maleta Peguei, peguei, peguei Tinha ele, mesmo É porque essa arma aí também É muito chata, velho Ela dá três tiros, entendeu? Beleza Tá muito dano, essa filha da mãe Ela tem que capturar a mala A maleta ali, ó Pega aí que eu tô pegando um carro aqui Vai por aí, onde é que você tá indo Que eu vou pelas costas aí Pera aí, eu tô dando a volta aí Para aí, para aí Tá onde, tá onde, tá onde? Tô indo aí Deixa eu ir para aquele mesmo lugar lá em cima, entendeu? Guardar lá Ixi, a maleta ficou dentro do carro, coloquei dentro do carro Ó, o carro fica mais lento, ó Quando tá com a maleta Agora é só segurar o... O respawn É só segurar Aham Parece que o pneu desse carro tá furado Tá vendo o barulho que ele tá fazendo? Eu acho que é aquilo Vou subir lá Pegou a maleta? O vestido do outro, hein É o que tem como subir ali atrás, foda Agora é o vídeo Fica lá, olha lá Tem como subir por aqui Ah, ele aqui, ó Matei, matei, matei Eu não consigo subir ali, ó Ah, consegui Protege aqui atrás, hein Caramba, velho Quase morri Se ele jogar uma granadinha aqui também Ele pega aí, ó Só não ficar muito perto Ele também tem vantagem, né Que ele tá com um rifle Com uma distância Ficar metendo a cara aí, não Senão não fica mentira É, ele não vai meter a cara Mas só que Por onde que ele sobe aqui? Você falou, tem outro lugar aqui Dá pra subir? Dá pra subir em outro lugar? Eu tô Ah, tá, então beleza Ele tá ainda aí, ele tá ainda aí, ele tá ainda aí, ó Acabei de ver eles Tá vindo por aqui, ó Tá subindo Vamos lá, galera, vamos lá Protegendo o pacote Ele vai jogar uma granada aqui Se fosse eu, jogaria uma granada Cara, 1 minuto e 40 ainda, cara Mas tá pra encher a barrinha, ó Tá em 94, ó 95 É, mas é 120 a barrinha ali Eu acho que só tá ele, pô O parceiro dele, tipo, tá foda-se ele, né Mas se vira sozinho aí É, ele e o parceiro dele, né Mas o parceiro dele não aparece Olha lá, 110 Tá enchendo a barrinha, tá quase terminando Eu ganhei até uma conquista Quando completa 5 missões A vitória Aê, conseguimos Ó, ganhei Tô com 6, ó O que está acontecendo? Olha ele aí, ó Olha ele aí, esse bairro Ei, o que está acontecendo? Olha ele aqui, ó Eu tenho que jogar bem, pô Eu tenho que jogar bem Eu tenho que jogar bem Eu tenho que jogar bem Esse aqui é o cara da missão, ó Oh, oh, olhe lá Mas vamos lá Olha o CS Sênior Sargento Sênior Olha, foi ele mesmo que falou Gigi, ó Putz, meu crachorro Tchau Tchau Tchau